E aí galera, tudo bom? Vocês estão baronados, é mais uma vez, rapazes, vamos aqui no Hangry Shark World, é isso mesmo, nós vamos com tudo aqui fazer um objetivo que a gente tá, ó, custando a fazer vários anos aqui de jogo e a gente não fez ainda, mas vamos lá. Galera, é o seguinte, ó, antes de começar aqui a nossa brincadeira, eu gostaria muito de falar com vocês, eu tô com o canal novo, vocês já sabem, tá? Mas eu descobri quem era que tava hackeando ele e modificando a minha voz, rapaz, é surreal, vocês não vão acreditar o que vocês vão ver, primeiro link na descrição é o vídeo, eu trocando a ideia com um hack que modificava a minha voz, ele falou que o canal é dele agora e que eu trabalho pra ele, eu fiz um vídeo fazendo uma aposta com ele, um x1, um duelo e vocês vão assistir até o final e vão deixar nos comentários quem é que ganhou. Quem ganhou vai ser o patrão, vai ser o dono do canal, tá, rapaziada? E o que perdeu vai trabalhar pra ele, beleza? Vai ser assim, ou o tubinha, o hack aqui, vai ser ou eu ou vai ser ele, tá? Então você vai lá e corre, galera, primeiro link na descrição, porque ficou sensacional. Agora vamos focar aqui no jogo aqui, rapaziada, será que o tuba aqui vai ser, vai ser funcionário agora, rapaziada? Que doideira é essa? Tá, vamos lá, galera, vamos aqui nesse monstrão que tá nível 12, tá, galera? Tá nível 12, tem uma equipada nele aqui que eu preciso deixar ele full, tá, galera? Eu preciso deixar ele full, beleza? Vamos aqui no pacífico aqui. Se eu subir 6 níveis com ele, cara, eu vou deixar ele full hoje, beleza? Se eu não deixar ele full, eu vou parar, eu não vou parar enquanto eu não deixar ele full, tá, rapaziada? Beleza, a gente tem que contar junto aqui quantos níveis ele vai subir, né, rapaziada? Isso aí, ó, vambora aqui, ó, pega aí, ó, show de bola. Beleza, não era pra pegar lixo, mas tá maneiro, mas ele pegou. Beleza, show de bola. Eu equipei, galera, pra gente poder pegar essas lulas aí, tá? Pra gente poder pegar essas lulas aí, de boa, beleza? Isso aí, ó, tá maneiro, vambora, a gente não tem poder nenhum, tá, rapaziada? Não tem poder nenhum. O problema é que quando pega essa febre de ouro aí, o que que acontece? A gente fica apenas com uma parada no corpo aí, que parece até que a gente tá subindo de nível, né? Não aparece o nível do personagenzinho aqui, ó. Aí já viu, né, galera? Aí já viu, né? O certo é você pegar os cardumes, tá, galera? O certo é vocês pegarem o cardume. Cara, conto muito com a apoio de vocês lá no canal novo, cara. Aí, subiu uns de nível. Ó, tomou nível 7. Conto muito mesmo porque a gente desmascarou o pilantra, galera. A gente desmascarou o pilantra e ele vai estar lá disputando com a gente, cara. Ele é bolado. Ele é carninha de pescoço. Carninha de pescoço mesmo, beleza, tá maneiro. Pega aí, ó. Beleza, show. Peguei. Vambora, peguei o outro aqui, ó. Martelinha aqui, ó. Aqui é bom porque aqui é a vez da febre de ouro, tá, galera? Ó, aqui da febre de ouro aqui, ó. De boinha, show. Vambora, peguei aqui o martelinha. Tem que tomar cuidado com aquele outro que tá lá em cima, né, galera? Aquele ali, ó. Tá vendo? O duende. O varão duende, ele quer pegar a gente aqui bonito, hein? Safado, né, galera? Safado. Vambora, vambora. A baleia chorando ali, miando, latindo. Dando o grito dela, né? É, moleque. A baleia tá gritando. Daqui a pouco eu pego ela, se ela ficar de graça. Deixa ela. Pega a mega febre aqui. Aí vocês já viram, né, que a mega febre... Ó, boa, trevo. Boa, trevo. Cadê as comidas aqui? Cadê as comidas aqui? Vambora. Boa. Isso aí, ó. Peguei, peguei as duas. Olha lá, olha lá, olha lá, peguei, ó. Ó. Pega ele. Boa, trevo. Trevinha do capiroto, mano. Trevinha aqui é sinistrão mesmo, né? Tem que respeitar o trevinho. Ó, tubarão doente a gente não pega. Tubarão tigre também a gente não pega. Aqui a gente quebra, hein, galera? Aqui a gente quebra, pega tudo aí, ó. Boa, trevo. É isso aí, moleque. É isso aí, trevito. Pega o mergulhador safado aí, ó. Caraca, ele pensou que ia por baixo. Fui por cima, sacaneia ele. Bonito, hein. Sacaneia ele. Bonito aí, ó. Boa. Isso aí, ó. Isso, garoto. Aí sim. Deixar passar nada aqui, galera. Deixar passar nada aqui. Porque é comidinha que a gente pega, tá? Comidinha aqui. Subir de nível, né, galera? Tem que ficar de nível máximo aqui, cara. Será que a gente vai conseguir, rapaziada? Será? Uns 15 minutinhos a gente consegue. Não consegue, não? Vamos lá, vamos lá. O problema é a gente morrer, né, galera? A gente morrer. Não temos... Temos suficiente aí pra ficar gastando, né? Mas tá, mas eu não peguei nenhuma, né? Não peguei nenhuma gema. Tá doido? Olha isso. Pilantra, viu? Meteu o arpão na gente? Serviram isso? Fala um tigre ali, ó. Ah, peguei a febre. Graças a Deus. Pega ali, ó. Opa. Vambora, vambora, vambora. Pega todo mundo aí, ó. Subiu uns níveis de novo. Nível 7, nível 8, né, rapaziada? Nível 8. Boa, tuba. Boa. Pega ele aí, ó. Ai. Tô pegando os lixos, mas não tô pegando os peixes, mano. Tá maluco. O barulho é esse? Pega aí, ó. Boa, tuba. Boa. Ih, moleque. Ai, é lixo. É lixo. Lixo. Tira a... Mega febre, galera. Mega febre. Agora ficou bonito. Agora ficou bonito aqui, ó. Show. Pega todo mundo aí, ó. Boa, tuba. Boa. Beleza. Mega febre aqui. A gente brinca, né? Na mega febre aqui a gente brinca. Tinha que ter aquele sugador, né, galera? Esqueci de equipar, né? Aquele bagulho de sugar, né? Esse é como. Da hora. Peguei o baleão aí, ó. Boa. Isso. Isso aí, ó. Puts. Não consegui mais. Já veio a febre de ouro, né, galera? Já veio a febre de ouro de novo aí pra ficar bonitinha, gostosinha, né? Vou tragar aqui, ó. Trevinha explodindo tudo aí. Trevinha explodindo tudo. Vamos entrar aqui, ó, galera, ó. Pega aqui, ó. Ah, necessário. A gente não pega ali, galera. Não pega ali, ó. Tem que fugir desse... Desse monstro aí, galera. Ah, graças a Deus veio a febre de ouro, moleque. Veio a febre de ouro. Nível, ó. Nível 8. A gente precisa de mais dois níveis, tá, galera? Mais dois níveis aí. Tá bonito. E nós estamos indo bem. Estamos indo bem. Estamos fugindo bonito dos tubarões aqui, ó. Caraca, olha isso. Safado, rapaziada. Safado. Olha aí. Vamos gastar uma geminha aqui, galera. Vamos gastar uma geminha aqui. Era pra mim ter ido no grátis, né, galera? Era pra mim ter ido no grátis. Tá maneiro. Peguei. Boa. Show. Peguei a minha febre de ouro aqui, ó. Foi o nosso mascote que pegou a febre de ouro, hein? Tá, rapaziada? Foi o nosso mascote que pegou a febre de ouro, hein? E deu aquele... Porradão na rebomba, né? Tá maneiro, hein? Pega aí. Boa, boa, boa. Caraca, rapaziada. Tá difícil, hein? Tá difícil aqui, hein? Vou passar pro lado de lá, galera. Vou passar pro lado de lá. Porque aqui tá complicado, hein? Aqui tá complicado. Vou ter que meter o pé aqui. O cardumezão boladão. Caraca, que cardumezão é esse? Salvou. Ai, ai, ai. Quase. Porra, Trevo. Tu não destruiu, cara. Tá doido, malandro. Não destruiu a bomba. Peguei o mano aqui, ó. Boa. Cara, essas febres de ouro aqui, ó. Tá salvando a gente, cara. Tá salvando a gente. Vambora pro lado de lá e pega o dinheirinho aí, ó, galera. Ó, pega o dinheirinho aí. Aqui, sei lá. Daqui é muito difícil, né, cara? Tem que... Ué, não dá pra pegar não? Ah, tá. Tá doido. Eu equipei. Vamos lá, Trevo. Isso aí, ó. Tubarão branco. Caraca. Na hora que eu tinha que passar por ele, veio a febre de ouro. Aí salvou, né, galera? Aí salvou. Vamos lá. Pega aí lixinha aí, ó. Só pega lixo também, né? E aí, aqueles bichos a gente não consegue pegar não, hein? Aqueles bichos... Cara... Porra, não acredito, mano. Não acredito que aconteceu isso. Tá doido? Vamos de volta, molecada. Estamos de volta aqui, ó. Mete o pé aqui, que esses tubarão doentes aqui é do mal, né, cara? Do capiruto mesmo. Ele só quer pegar... E caraca, aqui. Pega eles. Caraca, veio os dois, malandro. Aí, que doideira. Vocês viram isso? Tá louco. Três geminhas. Vou gastar, cara. Vou gastar as gemas aqui. Depois a gente recupera. Vai lá, vó, bora. Porra, que doideira é essa, malandro? O bagulho não vai. Tem que ficar bugado, né? Servimos de nível, hein? Servimos de nível. Opa, quebramos aqui. Falta mais um nível, galera. Falta só mais um nível. Só mais um nível. Pô, esse bagulhinho aqui tá me ferrando, né, galera? Tá me ferrando bonito, cara. Bonito mesmo. Febrinha de ouro aí. Opa. Geminha aqui pra gente recuperar as três, né? Vamos com duas. Mete o pé, tu vai. Mete o pé, senão a gente vai morrer aqui. Mete o pé, senão a gente vai morrer aqui. Pega a febre. Agora ficou bonito. Agora ficou bonito, hein, galera? Agora ficou bonito aí, ó. Pega o tubarão branco aqui, ó. Peguei bonito. Ih, moleque ar bombona aqui, ó. Cadê os tubarões doentes aqui, ó? Cadê? Subimos de nível? Não, não subimos de nível, tá, rapaziada? Tubarão branco direto. Peguei um tubarão branco direto aqui, hein? Ó. Pega. Ah! Explodiu na minha cara, mano. Explodiu na minha cara. Mas tá maneiro. Pega ele, pega ele. Mergulhador, né? O cara do arpão quer fogo, mané. Tem turbo? Aí quebra a gente. Pega aí, ó. Boa. Boa, tuba. Boa. Não pode dar mole. Não pode dar mole aqui, ó. Tem vários. Pega esse sublimarino aqui logo. Explodir ele logo. Ó. Vamos pro gelio logo pra não dar ruim, tá, rapaziada? Pra não dar ruim aí, ó. Pega o peixinho. Pega o peixinho. Boa, trevo. Boa, trevo. Aí sim, ó. Febrinha de ouro aí, ó. Explode tudo aí, ó. Isso, garoto. Explode tudo aí pra gente não dar ruim. Não dá ruim. Vambora. Pega tudo, moleque. Pega tudo. Ó, 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 ó. Que lindo. Cara, é muita febre de ouro e eu não consigo ficar full. Tá doido, malandro? Tá doido? Que isso? Pega aí, rapaziada. Pega aí que... Esses daqui a gente detona. Esses daqui a gente detona que é o tubarão raposa, né, galera? Esses daqui são tubarão raposa. Agora os martelinhos, beleza. Isso, passa pro lado de cá, tá bonito. Eu acho que a gente já ficou full, mas vamos tentar garantir aqui, tá? Tentar garantir aqui pra ir de boa. Isso, trevo. Isso aí, trevo. Boa, caraca, é arpão? É arpão? É arpão, hein, galera? É arpão. Pegaram ele. E não, ele tá ali em cima, rapaziada. Tá onde ele? Cadê ele? Zigzag, pega ele. Boa, moleque. Nossos mascotes tá como? Tá bonita, hein? Saindo do... Coisa ali. Pega aí, ó. Caraca, Lulinha. Não deixa nada pra mim, né? Se eu não tivesse equipado, ela não ia pegar esses putos. Certeza absoluta, tá? Certeza absoluta que ela não ia pegar se eu não tivesse equipado. Vambora, tá maneiro. Vambora aí, tubinha. Isso aí, ó. Caraca, esses peixes aqui é sinistro. Aí, tubarão tigre, mano. Vou ter que meter o pé daqui, galera. O pé daqui. É tubarão tigre ali. Aí a parada fica complicada, né? Fica carne de pescoço, né? Mas vamos embora. Eu falei dez minutinhos, né, galera? Dez minutinhos de gameplay. Falta um minuto aí, ó. Descendo aí. Show. Isso. Caraca, salvou aqui. A gente ia morrer, mano. A gente ia morrer aqui. Papo 10. Passando direto aqui pra poder ir pra saída lá. Senão a gente vai morrer aqui, cara. Quando acabar a febre de ouro aqui. Tá bonito. Uh, moleque. É, o bichinho é carne. Boa, Trevo. Isso. É por isso que eu coloquei você como meu pet favorito. Entendeu? Porque você destrói as bombas. A gente pequenininha assim, ó. Isso. Pega a lulinha. Pega aí, ó. Cara, tubarão doente. Safada, hein, galera? Safada, hein? Peguei um aqui. Peguei outro ali. Salvou a vida. Boa, moleque. Boa. Isso aí, ó. Recupera aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Cadê ele? Cadê ele? Pega geral aqui, ó, galera. Sobe aí. Boa, boa, boa. Opa, subi de nível. Ah, agora sim, moleque. Ainda bem que eu não desisti, galera. Tô morrendo de fome, tô morrendo de fome. Beleza. Nível 10, galera. Nível 10. Ficamos full. Vamos ver como que realmente ficou aqui, tá, rapaziada? Se a gente brincou, não. Não se esquece aí, galera. O canal novo. Descobri quem hackeou a minha voz, malandro. Olha isso. Ó, nível 7. Ó, nível 8. Beleza. Nível... Ih, é nível 12, galera. Não é nível 10. Eu pensei que era nível 10, cara. Por isso que eu não fiquei full, galera. Opa. Opa, 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 opa. Opa. Brota o like, brota o like. Tamo junto, abração. Ui. Tchau. Tchau. Tchau.